O tempo em que o comércio ficou fechado por causa da quarentena em diversas regiões do país fez as vendas online crescerem 40% de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Os setores de calçados e bebidas tiveram um melhor desempenho. Quando o comércio não essencial teve que fechar, Viviane mergulhou nas promoções do e-commerce. A parte de e-commerce hoje está sendo muito mais fácil isso, principalmente cadastro no site, acesso a novos produtos, promoções e é um meio até mesmo das empresas conseguirem nos atrair de certa forma. E atraiu muita gente. Por conta da alta demanda do comércio eletrônico, a startup do Vinícius deve alcançar o faturamento de 40 milhões de reais neste ano. A empresa trabalha com entregas de mercadorias por meio de aplicativo. Nós experimentamos nos últimos três meses 400% de crescimento e a expectativa é que após o término da quarentena, uma boa parte desse consumidor, desse novo consumidor online, ele permaneça. Para que esse comportamento continue, muitas empresas estão investindo nos atendimentos do comércio online. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o país registrou um aumento de 400% por mês no número de lojas que optaram por abrir o comércio eletrônico durante a quarentena. Muitas que tiveram que fechar as portas de rua. Até março, a média era de 10 mil novas lojas online por mês e passou para 50 mil aberturas mensais com isolamento social. Com isso, as vendas pela internet cresceram 40% no país. Entre os setores mais impulsionados estão calçados, bebidas, eletrodomésticos, autopeças, supermercado, artigos esportivos, móveis e decoração e moda. Realmente foram categorias que nos surpreenderam no crescimento do comércio eletrônico. É esperado também que esse crescimento se mantenha com a entrada de novos consumidores, mas tudo depende da questão de saúde e da questão econômica do país. Essa plataforma virtual de vendas no setor de moda também foi surpreendida e teve um aumento de 348% nos ganhos em maio, com um volume de 82% maior nos pedidos online. Os números foram alcançados porque lojas que não tinham e-commerce próprio buscaram parceria com o site. Foram 185% de novas marcas e 10% de pessoas físicas vendendo por ele. Movimento que tende a continuar entre lojistas e consumidores, segundo uma das fundadoras. A tendência é que esse reforço positivo leve os consumidores a se manterem consumindo no digital. Então, vamos lá. Então, vamos lá.